ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Homem mata e enterra filhos de 7 anos dentro da própria casa na Zona Leste de Manaus. Revoltados, os vizinhos ateiam fogo na residência. Vigilante é baleado durante assalto à loja de autopeças na Praça 14. Mudança no Código de Trânsito Brasileiro acaba com a obrigatoriedade do uso de simuladores para retirada da carteira de habilitação. Especialistas em telecomunicações apresentam soluções para reverter a má qualidade dos serviços de internet e também de telefonia em municípios do interior. Manauaras repercutem entrevista com o Ilas e Souza no programa Agora. E ainda, governo federal estuda reduzir o imposto que acaba com o polo da tecnologia da informação em Manaus. E superintendente Alfredo Menezes rebate críticas do ex-deputado federal Pau Denei Avelino. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta segunda-feira que está começando agora. Boa noite. A gente começa essa edição do Jornal em Tempo com uma notícia muito triste. Um homem de 24 anos foi preso depois de confessar ter matado e enterrado o próprio filho de apenas 7 anos de idade dentro da casa onde moravam, na Zona Leste de Manaus. Revoltados, os vizinhos atearam fogo na casa dele. Revolta e indignação. A cara desse aí na gente não é um bicho, ele é um monstro. Rogério Alexandrino dos Santos, de 24 anos, foi preso por matar e enterrar o filho de apenas 7 anos dentro da residência onde os dois moravam. O assassino contou o caso para o próprio pai, que fez a denúncia à polícia. Há duas semanas, a mãe teria entregue a criança para morar com o pai. De acordo com a polícia, ele confessou o crime em uma delegacia da Zona Norte. Ele matou a criança com uma paulada na cabeça e enterrou nesta casa onde moravam, que foi incendiada pelos moradores. A casa ficou destruída. Neste vídeo, o suspeito aparece levando os policiais até o local onde enterrou a criança. Foi nesta cova que o menino foi enterrado. Moradores disseram que Rogério ia até o terreno da casa, observava a movimentação e depois ia embora. Para a perícia, o crime aconteceu há uma semana. De acordo com os policiais, a motivação pode ter sido uma briga familiar. A priori, ele relatou a nós policiais militares que seria uma vingança. Uma vingança por parte de perseguições que ele sofria, então ele cometeu isso como uma certa vingança. Rogério foi encaminhado à delegacia especializada em homicídios e sequestros, onde prestará depoimento. Que situação revoltante. Como é que um pai faz uma coisa dessas com um filho? Isso precisa ser investigado e esse cara punido e preso. A Polícia Civil deflagrou hoje a Operação Pedestal, com o objetivo de prender suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada no desmanche legal de veículos. Três pessoas foram presas. Ao todo, foram apreendidos nove carros, celulares e mais de oito mil reais em espécie. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em três empreendimentos comerciais da cidade, de propriedade de José Sampaio Souza Júnior, o Juninho, que está foragido. O Juninho já é um velho conhecido da Polícia Civil. Ele já foi flagranteado em outra oportunidade, em 2011, salvo engano, em razão de receptação. E no momento em que ele estava negociando a compra de um veículo roubado. No ano passado, ele também foi investigado em razão de diversas práticas criminosas, em especial estelionato. Três pessoas foram presas durante a Operação Pedestal, que tem como objetivo coibir a prática criminosa de desmanche legal de veículos com restrição jurídica, alienados a instituições bancárias, roubados ou furtados. Além de coibir também a venda ilícita das peças. A investigação durou três meses. Conseguimos, então, identificar a participação de várias pessoas e a ligação dessa quadrilha, inclusive com outras organizações criminosas responsáveis pela prática de diversos outros delitos, como tráfico de drogas, roubos. Existe uma lei específica para o desmonte e as oficinas que funcionam como desmonte, elas não podem ter outro tipo de atividade. Isso foi verificado que nenhuma delas nem cadastraram no DETRAN e nem tem essa atividade única. Barbosa Nascimento dos Santos, Rogério Ramos de Holanda e Rosiane Ramos de Holanda, que são irmãos, foram presos em flagrante por associação criminosa, adulteração de sinais de identificadores de veículos automotores e estelionato. E tem mais notícia de polícia. Um vigilante foi baleado durante um assalto a uma loja de autopeças na zona sul de Manaus. A vítima ainda teve a arma levada pelos criminosos. O assalto foi por volta de uma e meia da tarde, nesta distribuidora de autopeças, que fica na Praça 14, zona sul de Manaus. Bandidos invadiram o local para roubar, mas foram surpreendidos pelo vigilante da loja, que estava armado. Um grupo com quatro criminosos chegou ao local em um carro modelo HB20 preto. Todos os ocupantes desceram do veículo e já entraram na loja anunciando o assalto. Ao avistar o vigilante, um dos suspeitos, que estava armado, disparou pelo menos duas vezes contra o trabalhador e ainda levou a arma dele. Jorge Luiz Ferreira da Conceição, de 51 anos, foi atingido no braço e tórax. Este vídeo mostra o momento que a vítima recebia o socorro do SAMU. Jorge foi levado ao hospital 28 de agosto, na zona centro-sul da capital, onde até o final da tarde ainda recebia atendimento. A ação dos criminosos foi testemunhada por clientes da loja. Este homem estava com a esposa na hora do fato. Pegaram um cidadão não desprevenido. Na verdade, eles fingiram que iam comprar os equipamentos também e quando chegaram próximo, puxaram a arma e renderam. Só que eles não se contentaram, eu acho que por susto, não sei, já efetuaram o primeiro disparo e em seguida o segundo, pensando que o vigilante ia reagir. A polícia realizou buscas pela região, mas não conseguiu localizar os suspeitos. Nem a proximidade com o comando de policiamento metropolitano inibiu a ação dos bandidos. Este foi o segundo assalto em menos de seis meses no estabelecimento. Funcionários não quiseram comentar o assunto com a imprensa. O caso foi registrado no primeiro distrito integrado de polícia, no mesmo bairro. Imagens do circuito interno da loja devem ajudar a polícia a elucidar o assalto. Agora a gente muda de assunto. A destinação adequada dos resíduos sólidos gerados por empresas do Polo Industrial de Manaus foi tema de um fórum promovido hoje pela SUFRAMA. Para destinar os dejetos sem poluir o meio ambiente, as empresas serão obrigadas a adotar a chamada logística reversa. Veja agora na reportagem. Durante a audiência pública na sede da SUFRAMA, se comentou sobre o projeto aprovado na Câmara Municipal de Manaus, onde a Secretaria Municipal de Limpeza Pública e a Secretaria de Meio Ambiente do município podem agora ter poder de polícia nos momentos de fiscalizações em áreas de degradação ambiental. O secretário estadual de meio ambiente, Eduardo Taveira, também se posicionou de forma positiva sobre o assunto. O trabalho agora é integrado com outros órgãos de controle ambiental. Um problema grave que a gente tem visto é que muitas empresas que deveriam destinar de maneira adequada a questão de resíduos e tudo mais, a gente percebe que há ainda uma deficiência muito grande. Não pelas empresas, efetivamente, mas por todo o acompanhamento de todo o processo de logística de destinação de resíduos. Os órgãos fiscalizadores terão um olhar mais crítico, não somente com as empresas geradoras de resíduos do Polo Industrial de Manaus. Grandes supermercados também deverão passar por fiscalizações. Todos devem implantar a logística reversa, ou seja, diminuir cada vez mais o lixo descartado no meio ambiente. Uma forma de poluir menos e garantir destinação adequada aos resíduos. Está sendo implementado, já tem medidas concretas, seja do ponto de vista de estruturação desses locais, seja do ponto de vista da CEMUSP, promover o posterior tratamento disso, destinação adequada dos resíduos implementados. Ministério Público do Estado e o Ministério Público Federal continuam acompanhando a situação dos vários aterros clandestinos mostrados aqui na TV em Tempo. As empresas geradoras desses resíduos serão responsabilizadas pela destinação errada de seus materiais. Enquanto isso, o meio ambiente continua sofrendo com o descarte ilegal dessas empresas. Pois é. Defensores da Zona Franca de Manaus estão preocupados com a possível redução de impostos sobre a importação de produtos e de tecnologia da informação. Daqui a pouco, depois de um intervalo. A Desde-Beneca de Manaus A cidade de Manaus A cidade de Manaus Obrigado.